Oi gente! Hoje estou aqui para fazer um brigadeiro branco gourmet de sucrilho! Então agora nós vamos fazer o brigadeiro branco. E para fazer esse brigadeiro branco nós vamos precisar de uma lata de leite condensado e uma colher de margarina. Uou! Estourou gente! Perfeito! Agora vamos lá! Então gente, o fogo já está ligado e eu já botei o leite condensado. E agora eu vou botar margarina. E daqui a pouquinho eu volto. Quando chegar no ponto eu vou mostrar para vocês. Então gente, agora minha irmã está terminando para mim. Porque está muito quente. Então, ó! Então gente, agora o brigadeiro já está pronto. O brigadeiro branco. E agora eu vou colocar no prato e vou deixar esfriar. Então gente, o nosso brigadeiro já está pronto. E aqui está o nosso sucrilho. E gente, esse aqui é o tradicional. E você pode escolher o com açúcar ou o sem açúcar. Devido o brigadeiro já ser doce, eu escolhi sem açúcar. E agora o que nós vamos fazer? Aqui está a manteiga, ó gente. Gente, já enrolei, ó. Já está pronto. E agora eu vou pôr uns sucrilhos. Gente, olha que gracinha. Olha que gracinha. E agora a minha irmã e a minha mãe vai fazer comigo. Gente, os brigadeiros já ficaram prontos. E eles ficaram lindos. E agora eu vou comer um. Vou comer esse aqui. E agora eu vou comer esse aqui. Muito bom. Vale a pena, Alice? Muito. Muito bom mesmo. Gente, agora minha mãe e minha irmã vai experimentar. Maravilhoso. Muito bom. Agora eu vou comer de novo. Gente, olha isso. Ficou muito bom. Muito bom. Não. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.